Hoje vamos falar sobre o fenômeno Jean Yaman, que virou até mesmo uma tese que eu contei para vocês ontem. Jean Yaman se torna o primeiro ator estrangeiro a ser pesquisado numa tese, que sempre discute questões bem interessantes sobre sociologia, criando uma estrutura muito bem definida de pesquisa para fazer suas argumentações. Por isso eu estou mega curiosa para ver como que ela elaborou essa tese sobre o ator Jean Yaman. E nesse vídeo especial vou me aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, trazendo para vocês uma matéria do Torre 7. Então antes de atualizar vocês sobre essas últimas notícias, eu peço rapidão aquele like nesse vídeo que contribui muito para o meu trabalho. Eu também convido você para me seguir lá no Instagram, é só me procurar por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Bora então ficar informado sobre as últimas notícias do ator turco. Com a matéria que começa assim. Média 7. Jean Yaman sem palavras. Italiana fan escreve uma tese sobre ele. Agora só avisando que quando é feita a tradução automática, a palavra Jean vira pode. Isso acontece com frequência. Mas seguindo aqui. Média 7. Jean Yaman, o tema de uma tese de uma fã italiana. Jean Yaman é agora um fenômeno de mídia, sem precedentes. O ator turco conseguiu conquistar a Itália em pouco tempo. Graças à série de TV turca, Pássaro Madrugador, com sua parceira Demet Özdemir. Uma ficção que foi transmitida no canal italiano Canal 5. Sempre que ele é protagonista de um evento, os fãs enlouquecem. E estão imediatamente prontos para comentar tudo o que ele publica. Acompanhá-lo em todas as etapas. É bem sabido que Jean Yaman Mania agora se espalhou. Mulheres de qualquer idade amam o conhecido ator. Não apenas por sua beleza indiscutível. Mas também por sua habilidade, talento e grande coração. De fato, Jean está muito envolvido no setor social. Especialmente no que diz respeito às crianças doentes. Ele tem sua própria associação. E em várias ocasiões, oferece eventos em apoio a essa nobre batalha. Uma tese sobre Jean Yaman. É compreensível que os fãs sejam afetados por isso. Mas as notícias nas últimas horas estão circulando na web. Jean Yaman se tornou o primeiro protagonista de uma tese de graduação. Uma aluna graduada em Sociologia dos Processos Culturais Comunicativos desenvolveu uma tese intitulada Interação Social em Tempos de Pandemia. Através de um fenômeno midiático. Jean Yaman. Aqui a foto da universitária. A notícia, obviamente, chegou interessado. Na verdade, foi o ator turco que a divulgou. Através de suas redes sociais. Estou sem palavras. Estou curioso sobre essa tese. Sobre mim. Comentou o ator Jean Yaman. É a primeira vez que um ator estrangeiro se torna objeto de uma tese de graduação. Isso atesta como Jean Yaman é verdadeiramente um fenômeno social. Enquanto isso, o ator turco continua em grande demanda e ocupado. Depois de filmar Viola Comemari com Francesca Quilemi, ele retornará à Turquia para a série Eu Turco. Aqui já coloca com Rander Aichai. Mas isso ainda não foi totalmente confirmado. A gente está aguardando essa confirmação. Mas é quase certo. Rander Aichai, que foi a protagonista em sua última série, O Amor Está No Ar. Todo mundo diz que provavelmente ela estará, como diz aqui, ao lado de Jean Yaman. E de fato, o ator assinou um contrato com a Disney Plans, assim como seus outros colegas, Demetios Demir, Rander Aichai e Keran Bursin. E assim se encerra mais uma matéria falando do astro-turco Jean Yaman. E claro que eu compartilhei tudinho com vocês. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!